e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e hoje nós vamos fazer uma outra receita de geladinho gourmet hoje nós vamos fazer um geladinho gourmet de negreço desse biscoito aqui ó e também é um ótimo geladinho para você vender e nós vamos aproveitar esse calor que tá fazendo e nós vamos fazer uma receita de geladinho gourmet para te ajudar você aprender a fazer essa receita para você ganhar dinheiro vendendo geladinho gourmet tá bom então chega de enrolação eu vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que nós vamos precisar nós vamos precisar do biscoito negreço um litro de leite creme de leite leite condensado e claro os saquinhos para gente colocar o recheio tá bom então nós vamos precisar de oito biscoito desses litro de leite creme de de leite leite condensado e o saquinho então bora lá mão na massa bom eu já coloquei aqui ó 500 ml de leite tá vou fazer só com meio litro de leite agora eu vou acrescentar aqui o leite condensado já acrescentei aqui o leite condensado agora eu vou colocar aqui o creme de leite os biscoito a gente vai colocando eles na hora que tiver batendo o leite o leite condensado e o creme de leite tá primeiro você vai bater esses três aqui primeiro depois vai colocando os biscoito biscoito se você quiser que os pedacinhos de biscoito fica um pouquinho maior no geladinho é só você bater menos você já quiser o biscoito bem mais triturado aí você deixa bater mais tá a primeira vez nós vamos bater isso aqui primeiro depois nós vamos colocando os biscoitos agora que eu já bati aqui o leite o leite condensado e o creme de leite eu vou acrescentar os biscoitos tá vou jogar aqui ó oito biscoito eu falei se você não quiser ele totalmente triturado você bater pouco se você quiser bem triturado só você bater bem batido tá pronto nós já batemos no liquidificador aí batemos os oito biscoitos agora nós vamos colocar no funil né colocar no saquinho usando aqui o nosso funil tá bom então vamos lá vamos ver quantos geladinho que vão render então vamos lá bom então aqui com o auxílio do funil nós vamos agora colocar aqui para encher né o saquinho amarrar para depois levar para a geladeira ó encher até uma certa parte nós vamos marrar fazer assim para não entrar lá ó ó ó prontinho depois dessa pontinha aqui se você quiser cortar pode tá vamos fazer um por um agora pessoal pessoal enquanto eu vou enchendo aqui essa aqui que você vai fazer você já vai se inscrevendo aí no canal já deixa aquele joinha aí para fortalecer o nosso canal para a gente continuar trazendo aí mais novidades para vocês tá bom então ajuda a gente aí e também nos segue lá no instagram e também na nossa página no facebook vou deixar o link do nosso facebook e também é na nossa página lá do instagram aqui embaixo na descrição do vídeo e também a receita desse geladinho gourmet eu vou deixar aqui aqui também na descrição do vídeo tá e olha esses geladinhos aqui traz bastante lucro como eu falei no outro vídeo a gente começou vendendo geladinho gourmet nós fazemos de danoninho depois fizemos de toddy depois entrou em inverno a gente passou a trabalhar com a trufa eu também gosto muito geladinho gourmet eu gosto de ficar usando as receitas que tem nesse e-book que tá aqui ó aparecendo o vídeo com mais de 50 receitas se você quiser conhecer esse e-book também eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo tá se você quiser trabalhar com geladinho vale a pena você ter esse e-book porque esse e-book ele ensina tudo ele ensina desde o preço de você comprar os ingredientes para você somar os lucros os gastos e também claras receitas né e também dicas de recheio é ensina de que de como você usar aí os ingredientes e cada sabor de forma correta tá bom a produtora foi muito feliz em fazer esse e-book ele ajudou muita gente principalmente na pandemia bom então vamos lá nós já ensacamos todos agora o que resta aqui é só levar para a geladeira para gelar em torno aí de quatro horas até endurecer tá agora eu fiz uma colinha aqui dos gastos aqui que eu tive para fazer esses 11 geladinhos a receita rendeu 11 tá se você for vender preço sugerido que eu dou para vocês três três reais é caro não agora me explica o que que a pessoa vai fazer com três reais você também tem que valorizar o seu serviço então eu calculei aqui os gastos que eu tive para fazer essa receita até isso esse e-book aqui também ensina tá esse e-book aqui é para ensinar você a ganhar dinheiro com geladinho vamos lá o leite eu gastei quatro reais e 48 centavos o leite condensado foi quatro reais e noventa e oito centavos a caixinha o creme de leite dois e setenta e nove é o biscoito negresco que vem com dez biscoitos mas eu usei só oito custou dois reais e cinquenta e oito centavos então total que foi gasto foi 14 reais e oitenta e três centavos tá se você vender a três reais você vai ter aí uma venda de trinta e três reais ou seja o lucro de dezoito reais tá de bom tamanho isso só na receita de negresco tá bom então eu fiz mais ou menos aqui um cálculo para você ganhar fazer um bom salário com geladinho geladinho se você fizer outras receitas a não ser é o de negresco vamos supor que você leve cinco sabores diferentes que você pode estudar aí uma receita que você tenha menos gasto se você tiver mais ou menos aqui uma venda aí de setenta reais por dia durante 30 dias se você for trabalhar o mês inteiro é claro que isso aqui é só mais ou menos uma média mas você pode vender bem mais tá se você faz setenta reais por dia vendendo geladinho durante 30 dias você vai ter um salário de dois mil e cem reais que você não vai vender é só isso você vai vender bem mais principalmente se tiver calor tá certo espero que você tenha gostado dessa dica para você vender geladinho gomeiro agora eu vou levar para a geladeira e daqui a pouquinho a gente vai tirar da geladeira e nós vamos testar para ver como é que ficou lá vou colocar na geladeira agora daqui a pouquinho a gente morre pronto o nosso geladinho já tá pronto já gelou aqui ó e eu já até decorei eles vão falar no outro vídeo no outro vídeo se você quiser colocar aqui essa fitinha aqui para valorizar o seu geladinho valorizar o seu trabalho e chamar mais atenção para você vender tá agora nós vamos experimentar para ver como é que ficou eu vou abrir um aqui vou partir um aqui no meio a gente ver como é que ficou tá bom ou vamos lá ó ficou bem interessante ó e olha para vocês como que ficou o nosso geladinho de negresco ó e como eu falei não serve só para você vender serve para você também fazer de sobremesa aí para sua visita no seu almoço de final de semana vou ter certeza que sua visita vai gostar tá bom bom agora nós vamos experimentar para ver como é que ficou e aí e aí é muito bom ó ó eu vou reforçar receita vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tá gente ficou excelente mas excelente mesmo ó ó é uma dica aqui tá se você for fazer esse sabor negressos escolhe o sabor de chocolate tá com recheio de chocolate todo chocolate tá bom eu tenho certeza que a receita vai ficar excelente então compartilha esse vídeo se você gostou e eu quero te agradecer por estar aqui nos assistir tá bom muito muito obrigado e até o próximo vídeo valeu